Olha só essa dica que o Encartai separou pra você! Fisque, uma vodka... O cartunista Angeli é o foco de uma exposição de cerca de 800 obras, em que o artista aborda, entre outros temas, o comportamento, o sexo, a política. Entre os seus personagens mais conhecidos destacam-se a Rebordosa e a dupla Os Escrotinhos. No Itaú Cultural, na Avenida Paulista, até 29 de abril, de terça a domingo, das 11h às 20h. A entrada é franca. E não percam o Encartais, é quinta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Aberta.